Boa parte das pessoas que moram nas cidades, elas moram porque elas ocuparam algum lugar na cidade. Por exemplo, aqui de Recife é importante. 53% da população de Recife está em Recife porque ocupou alguma área, seja um terreno, seja um prédio. Então esse número é um número bem importante para a gente entender que essas famílias, boa parte delas, continua na insegurança da posse da terra e são ameaçadas de alguma forma. Muitas, inclusive, por décadas moraram nas suas casas e processos de reintegração de posse depois de décadas foram finalizados e o desfecho foi remoção de famílias. Como garantir um espaço seguro para a população mais pobre nas cidades quando essas cidades estão sendo disputadas por grandes empreendimentos, por projetos turísticos, projetos que têm o viés do desenvolvimento econômico muito forte e não da inclusão social. Aqui a gente entende que o Brasil tem uma dimensão tão grande e tem tantos outros atores envolvidos que a gente entende um pouco que essa escala, o trabalho de habitado vai ser um trabalho muito mais de provocar os poderes públicos, no caso, os governos. O laboratório de moradia, aqui a gente teve um momento de produzir informações, um momento de pensar propostas, um momento de tentar influenciar políticas públicas. Porque é isso, para realmente vencer os desafios do tamanho que a gente tem no Brasil, a gente precisa das políticas públicas fortalecidas. A gente tem o poder público como o executor das políticas públicas, como o ente que deve garantir o direito à moradia dessas famílias. Nosso papel é de provocação, é de complementação, é de buscar alianças para que esse direito seja concretizado.